Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista. E aí, estão ansiosos para saber quem ganhou o ovo de Páscoa de hoje do Vitrine? Gente, foi a Maria Joana do Conjunto Jaborá. Maria Joana, parabéns minha linda, muito obrigada por ter participado. Aliás, obrigado a todos que participaram do nosso sorteio de hoje. Se não foi hoje que você ganhou, não fica tristinho, tá bom? Quem sabe ainda tem amanhã para concorrer e tem toda a nossa programação ainda, viu gente? Tem rádio também, tem no portal, no Instagram. Vai indo que uma hora você consegue o seu ovo de Páscoa ou outros prêmios aqui do nosso grupo Tarobá de Comunicação. Seguindo por aqui, porque nesta sexta-feira é dia do nosso quadro Prazeres da Carne. E mais uma vez, claro, ele está imperdível. Você já sabe, toda sexta-feira é dia de Prazeres da Carne aqui no Vitrine Revista. Eu e o chefe churrasqueiro Roseval vamos dar dicas para você arrasar na churrasqueira. Além de cortes de carnes variados, acompanhamentos de dar água na boca e sempre com ingredientes de ponta. Como a farofa de mandioca pinduca tradicional, que dá aquele toque todo especial ao seu churrasco. A farofa pinduca proporciona um sabor único às suas receitas. E você já sabe, né? Pinduca na mesa, alegria com certeza! Vamos ter molhos e preparos incríveis com a maionese Hellmann's, que traz muitas novidades. Maionese verde, aioli, chipotle, além de molho Hellmann's Barbecue, o tradicional, alho defumado, shoyu com cebola, whisky. Ah, já deu água na boca! Hellmann's é da Unilever. Unilever, cada U faz o bem. E churrasco combina com o Brahma. E cada momento pede uma Brahma diferente para acompanhar. A Brahma duplo malte, por exemplo, tem sabor inconfundível para quem ama uma cerveja marcante e gelada. Brahma, há 133 anos, brindando o que realmente importa. Então se prepara, que vem muita receita maravilhosa para você! E a receita de amanhã, já vou falar para vocês aqui, daquele spoiler, viu gente? Será contra filé a moda argentina? Uma boa pedida aí para você fazer também no seu Domingão de Páscoa. Gente, acabar com a flacidez é o desejo de muitas mulheres, não é verdade? É, no corpo as regiões aí mais afetadas costumam ser o braço, com o chamado músculo aqui do tchauzinho, sabe? Os glúteos e também parte do abdômen, principalmente após a gestação. No rosto, geralmente aflige ali as bochechas, pálpebras, bem, também o contorno do rosto também, descendo até o pescoço. Agora vocês vão conferir alguns procedimentos que são indicados para tratar a flacidez com a esteticista Camila Remor. Oi, Patrícia! Boa tarde, pessoal! Passando hoje para falar um pouquinho sobre os tratamentos de flacidez. Para quem não gosta de aplicação, para quem não gosta de levar uma agulhadinha, a gente tem alguns protocolos também que tiram essa parte dando um bom resultado para a gente conseguir um resultado legal para a flacidez. Um dos principais é o tratamento com radiofrequência, mas aqui na clínica a gente tem um protocolo um pouquinho diferenciado, onde a gente vai estar tratando essa pele também a partir dos cosméticos, remineralizando toda essa pele, devolvendo tudo o que ela precisa para depois entrar com a produção de colágeno, onde a gente consegue aí com a ativação dos fibroblastos por parte da radiofrequência. Então quando a gente faz o protocolo chamado de flacial aqui, a gente entra com a parte de cosmético-terapia, entra também com a parte de vasodilatação para melhora de oxigenação de nutrientes por parte da pele e após isso a gente entra com a radiofrequência, onde a partir de um aquecimento controlado, ela ativa os fibroblastos, faz eles trabalharem aí para aumentar a produção de colágeno. Com isso a gente consegue uma melhora muito, muito bacana na pele. Essas sessões podem ser realizadas aí em torno de uma vez por semana a cada 15 dias, né, para a gente ter um resultado bacana e a média indicada de tratamentos é de 1 a 10 sessões. A gente consegue ver o resultado desde a primeira sessão, mas a gente sempre indica a soma dos resultados para a gente ter um resultado maior. Essa produção de colágeno também, a gente além de trabalhar na parte do facial, a gente não pode esquecer da parte do pescoço e do colo. Quando a gente pega uma sessão completa dessa, a gente trata toda a região, que às vezes a gente só trata aqui e acaba esquecendo do resto. Não pode, a gente tem que tratar tudo para ter melhora em toda a região que a gente está trabalhando. A técnica que a gente usa aqui, o facial, ele é completamente indolor, para quem tem medo também de sentir algum tipo de dor ou tem uma sensibilidade um pouquinho maior. Os cuidados pós-procedimentos são muito tranquilos, porque a pele só sai vermelhinha na hora da aplicação mesmo. Logo após isso já está tranquilo, pode trabalhar, pode tomar sol, pode seguir a vida normal, não tem problema nenhum. E como vocês podem ver em alguns resultados que a gente vai estar mostrando aqui, de cinco sessões, a gente já consegue ver uma melhora bem considerável na parte de flacidez, de melhora de contorno facial e também na qualidade da pele que a gente consegue aí estar observando. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, só mandar um direct aqui para a gente no arroba camilaremor.esteticista. Isso aí, Camila, um beijão para você e para todas as meninas da clínica, viu? Gente, você já deve ter ouvido aí o ditado, não se pode agradar gregos e troianos. Essa frase popular diz respeito à impossibilidade de satisfazer a todos. E nesse contexto de querer agradar e não conseguir surge o quê? O medo da rejeição. Mas como reconhecer isso e como perder esse medo? É o que vamos descobrir agora na nossa super entrevista com o coach Diego Rafael. Tudo bom, Diego? Doutor Sucesso, boa tarde. Olá, ser de sucesso, tudo bem? Como eu sempre digo, cada dia é mais bonito, feliz e... Próspero. Próspero. É o que eu desejo para você e para esses nossos ouvintes que são espetaculares. Conta para nós, o que é esse tal de medo da rejeição? Olha só, quando nós agradamos alguém, nós temos a tendência de querer ser acolhido, recebido em um ciclo de relacionamento pessoal ou profissional. E aí nós temos a tendência de não falar o que pensamos, o que sentimos, com medo de ser rejeitado, excluído desse ciclo, tá? Então, o medo da rejeição acaba fazendo com que você agrade, muitas vezes, as pessoas erradas no tempo errado, para que você não se sinta excluído desse meio. E de onde vem esse medo? Olha, normalmente é pelo vazio, onde você vai se sentir solitário, então estou participando de um grupo. Se esse grupo não me aceitar, com quem eu vou me relacionar? O medo vem muito da solidão, de estar sozinho. Por isso, essa vontade louca de viver agradando muitas pessoas e esquecendo, muitas vezes, de si próprio. As pessoas que têm esse sentimento de rejeição, se torna muito mais difícil para elas terem laços duradouros, Diego? É, com certeza, porque ela cria uma expectativa de que a outra pessoa vai estar sempre acolhendo ela. Então, quando a pessoa não acolhe ela, por diversos motivos, talvez a rotina da vida da pessoa, ela acaba rejeitando esse relacionamento e ela vai tentando mudar. Agradei a Patrícia, poxa, a Patrícia não retribuiu, cara, ela é ingrata, vou passar para quê? Agradar a outra pessoa. A outra pessoa não retribuiu. Só que isso é uma exigência minha, uma expectativa minha. Então, ela acaba tendo muitos problemas de relacionamento. E como reconhecer que eu tenho esse problema, por exemplo, de rejeição, que a pessoa tem esse problema de ter esse medo de rejeição em relação aos outros e o que fazer? A primeira coisa, ela vive agradando em excesso. Como que eu sei que eu estou agradando em excesso? Quando a pessoa não pediu a minha ajuda. Quando a pessoa não pediu uma opinião. Quando a pessoa não pediu aquela ação. O agradador nato é aquele que vive agradando sem que as pessoas peçam. Ele faz demais, ele entrega demais no excesso, todo excesso faz mal. Então, observe, se você de repente não está agradando demais, sem que a pessoa tenha pedido. Às vezes a pessoa vai se sentir bem e feliz, mas ela não vai retribuir da forma que você esperava, porque ela não pediu para você. Você foi voluntário nessa ação. E aí o medo do julgamento, o medo da rejeição, ele acaba acontecendo em que momento? Quando você agrada a pessoa e você vê que ela não retribuiu. O que a maioria das pessoas tem a tendência a fazer? Agradar mais. Elevar mais. Poxa, a Patrícia não retribuiu. O que eu vou fazer? Eu vou agradar mais ela. Eu não vou falar que ela está bonita. Eu vou falar que ela está espetacular. Não vou falar que ela é uma ótima apresentadora. Eu vou falar que ela é a melhor apresentadora. Não vou trazer um ovo de Páscoa, vou trazer três ovos de Páscoa para ela. Então você acaba elevando demais e aí a expectativa sua também eleva muito, esperando que o outro retribua. Agora, é complicado essa coisa de você viver na expectativa do outro, né? Porque acho que primeiro, o que a gente sempre fala aqui no programa, aquela coisa do autoconhecimento, do auto amor, de você se amar, que quando você se ama, você consegue retribuir esse amor também para as pessoas que estão em volta. É mais ou menos esse o caminho, Diego? Isso mesmo. É o que eu pratico para mim, tá? Você que está nos ouvindo, talvez tenha essa dificuldade. Eu agrado muito outras pessoas e esqueço de mim. Começa a olhar mais para você com carinho. Começa a fazer coisas para você. Pequenos agrados. Terminou uma tarefa? Dá um bombom para você. Tem algo importante para você fazer? Vai lá e faz. Mas faz bem feito. Cuida da sua imagem, da sua presença física, das suas roupas, da sua mentalidade, da sua educação. Cuida bem de você. Aí você transborda para outras pessoas. Aí você eleva o seu nível e você acaba virando um exemplo para essas pessoas. E muitas vezes vai acontecer um movimento inverso. Em vez de você precisar ficar agradando sem a pessoa pedir, a pessoa vai te pedir. Poxa, o que você está fazendo? Como que você cuida tão bem de você? Me explica um pouco mais sobre isso. Aí você vai estar empoderado, você vai estar seguro. E principalmente emocionalmente, que é onde estão nossos maiores medos, né? No caso, o medo da rejeição. Com certeza. E também tem outras questões, por exemplo, relacionado a essa expectativa, de gerar essa expectativa no outro. Quando você não está com a sua expectativa, que chega até a ser meio esquisito de falar isso. Ah, eu não fico esperando nada de ninguém. Mas, às vezes, o melhor é você não esperar mesmo. Porque o que vier do bem, de bom grado, você consegue receber. E se não vier, você não vai se frustrar também, né, Diego? Com certeza. Aí é diminuir a régua da expectativa. Normalmente, quando nós agradamos uma pessoa, você tem a expectativa. Adler, que é um grande pensador, ele diz isso. Todo agrado, ele vem com uma expectativa atrás. Tudo que você faz para alguma pessoa, vem com uma expectativa. E aqui no nosso caso, a expectativa é de não ser rejeitado. Da pessoa te acolher, da pessoa trazer você para perto dela. Só que isso é uma expectativa. Faça de coração leve. Vai fazer? Faça o bem porque você quer fazer. Porque te faz bem em primeiro lugar. Aí a consequência é natural. Você fez bem ao outro, aí você espera o tempo passar. Espera as coisas acontecerem naturalmente. E não sem aquela expectativa pesada de que o outro vai retribuir na mesma energia. Entendi. E para quem, por exemplo, talvez está passando por essa questão da rejeição. Está sofrendo com isso. Ah, porque todo mundo me rejeita, ninguém gosta de mim. Eu não sei mais o que eu faço. A pessoa que está passando por esse ciclo. Como é que ela faz para ela quebrar esse ciclo que eu chamaria até de negativo, né? Porque ela acaba atraindo essa negatividade para ela. O que ela faz para quebrar isso? Aqui você pode ter dois movimentos, tá? Um é muito corajoso. Perguntar para essas pessoas que você intitula como importante na sua vida. Falar, olha, você acha que eu estou exagerando? Como que está o meu relacionamento? Como você me enxerga? Como você me vê? E estar preparado para a verdade. Seja sincero. Patrícia, como que você me vê? Como que você me enxerga? Aí a Patrícia fala, ah, doutor Sesso, Diego, você é muito exagerado. Fica demais e demais e demais. Eu tenho que absorver isso e entender. Poxa, realmente, então vou diminuir minha régua. Segunda coisa. Cuida mais de você. Começa a olhar para você. Peraí. Eu estou sentindo muita rejeição das pessoas. Dá uma distanciada. Dá uma distanciada. Você vai ver quem vai sentir a sua falta. Você vai ver quem vai vir perguntar para você o que está acontecendo. Mas começa a cuidar mais de você. Olhar mais para dentro. Aí você vai conseguir olhar mais para o próximo. Isso. E não tem idade para você tentar resgatar isso em você. Seja a idade que for, você está sentindo esses movimentos. Você precisa sair desse ciclo. Não, não tem idade, né? E nós não somos ensinados a não ser agradadores. Muito pelo contrário. É. A nossa educação social em todos os níveis nos ensina a agradar as pessoas. Desde a parte, seja muito educado, não responda, não fale. E às vezes isso não é muito bem explicado. Então, não importa a idade. Você pode mudar isso de forma consciente. A partir do momento que você olha para você, com mais qualidade nos cuidados. E quando você espera um pouco menos do outro, deixa o outro ser natural. Uma coisa que eu sempre digo, cada um está carregando as suas dores. É. Toda pessoa tem uma dor. E talvez aquela pessoa não retribuiu no nível que você esperava. E você daí considera que é uma rejeição, porque ela também tem uma dor. Porque ela também está passando por algum momento na vida dela. Então, nós devemos respeitar um pouco mais esse distanciamento quando ocorre. Talvez ela precisa resolver algumas coisas, né? Isso. É a tal da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Doutor Sucesso, muito obrigada pela sua presença. Passa a sua rede social. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser compartilhar alguma história contigo, já entra em contato direto. Muito obrigado. Instagram, arroba doutorsucesso.oficial, drsucesso.oficial. Patrícia, mais uma vez, uma honra, um prazer estar aqui com você. E aqui a gente não tem medo da rejeição, porque esse público é fiel e está sempre com a gente, né? Isso aí. O nosso público é fiel e está sempre juntinho com a gente. Feliz Páscoa para você e para toda a família, viu, Diego? Obrigado, vamos dividir aí o ovo de páscoa aí. Gente, um beijão para vocês. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta aqui com o nosso Vitrino Revista. A partir das duas da tarde, nós, a nossa equipe, espera por você. Tchau, 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 tchau.